Os inimigos localizaram contêiner biológico Spawnar aqui, spawnar aqui, tá? Aqui Nossa, véi Fui brincar de C4 e me fudi Foi mal, véi Na moral, fui jogar C4 e me ferrei Tá tudo lá na cauda do avião, tá lá em cima Tá, vamos deixar os caras ouvindo Os caras erram Os caras erram, mano, não é bom não Nossa, eu morri de muita bobeira, zé Dava pra me dar um tiro de 12 na Ashe Ah, eu fico puto, véi Quando morro de bobeira, assim Depois cê desce Na hora que o pau começa, cê morreu lá embaixo Se cê quiser ir descendo devagarzinho Cai deitado aí, ó Com a app Pê tá doidão ali querendo quebrar o bagulho Não é pra ver o bagulho de costa Não é pra ver o bagulho de costa Não é pra ver o bagulho de costa, não é pra ver a certeza Ó, o slag tá quebrando o lenço Lá na... Aqui, ó, o blackbird aqui, ó Ok Black, adicência Tem aí, adicência Tem aí, adicência Embaixo, embaixo, embaixo Embaixo é você Não, subiu a escadinha Subiu a escadinha Isso Fica aí, fica aí Da câmera Mas sai daí, ele vai varar essa porra toda aí É blackbird Não é, ele vai dar a volta Vou ver varar Adicência, se você quiser subir É bom também Vai subir na baixadinha Cuidado Cuidado Calma, calma Adicência, calma, calma Tá indo, adicência, tá indo Esconde, adicência, esconde Nossa, esses caras tá tudo Calma, calma Boa carinha Calma, 3x3 Ô, André Não dá pra tu rotacionar, não E pega isso na escada Não, fica aí, André Fica aí Confia, confia na calça Confia na calça Vai descer aí O tempo é nosso Tá correndo atrás dele, mano Talvez eles queiram rotação Ó, o drone aí nessa frente, Carlinha Quebra Não, quebra o drone Ó, tem o Jack Vini aqui por cima, ó Gente, vem por cima Coloca aí, Eger, aí Ah, mano, bateu Corulhos Tá vendo que foi fora pelas malas Olha, drone Aí, lança as costas Minha, Barlinha Esch É, está Cuida as costas Calma, Carlinha A Esch tá além, viu A Esch tá além Olha lá Nossa, mano Mas eu atirei nela Eu atirei nela Eu não grito agora Não, tá O Pedro O Pedro Não, na moral Pedro, você deu meio mole aí, hein É, mano O drone toda hora ia te ver E você ficava aí Escadona aqui? Cuidado com a fronte Eu acho que Eu acho que essa escadona aqui Epa, tem gente na escadona Tem gente na escadona Tá limpa aí, Riquizão Mano Se eu tivesse de igles Eu matava Peraí, peraí, peraí Puta que pariu Dá não, Carlinha Vai por ali não Tem neg lá em cima Oi O Pedro Entra lá por cima Entra lá por cima O Pedro O Pedro tá aqui O Pedro tá lá do outro lado Peraí, lá por cima Lá em cima mesmo? É Sobe, sobe, sobe Sobe Igor Vem, mano Vai ter que cobrir minha porta Vai, 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 vai Vai, 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 vai Aí, vai descer Vai descer Lá a gente se desfaz Ah, ah, ah Frosch desceu Frosch desceu Vê se não tem Frosch aí Frosch tá nas costas Frosch nas costas A Frosch Matei Fala a Frosch não Mata ela Correu mais uma aí Eu acho Trocando carregadores Tô descendo aqui por trás Peguei um Só tem um Hulk dentro Só tem um Hulk dentro Então calma Valtirinho Ela tá de doido Alguém drona lá dentro pra mim Alguém drona lá dentro pra mim Por favor Drona Tá dentro Caraca, ó o cara Colocou o escudo aqui, mano De jeito que não dá pra passar Aqui de novo, hein Aqui de novo, hein Aqui atrás Não dá cara Não dá cara Ela vai botar o Ela vai botar o Ela vai botar o Jagger aqui e vai destruir Vai botar o Não, não, não Bota aí não Bota aí não Bota aí Boa, boa Pera aí, fica calado aí Não, não, não Calma Se não dá volta Vamos por ali Mas lá da última vez Posso fechar aqui essa porta Fechei Já que o Igor tá aqui em cima Tem um Ash aqui, tá? Ah, me viu Não dá pra não tomar eu Não dá pra não tomar eu, cara É, eu vou tomar um bocão Louco, mano É, aí, aí Fica aí mesmo Que tomatou dois Aí, cê Que isso? Sabe o que? Foi Tocou um aqui Tenta levar um Se for morrer aí Peraí, peraí Matei a Ash Boa Nossa, foi melhor ainda Calma, calma Correu um Boa Boa Aonde, pessoal? Ah, vou dar a volta lá por cima Calma aí Calma aí Nossa, que linda Calma, não vai não, não vai não Vamos segurar Fica dentro Ah, tá, calma Fica mais ali Fica, fica mais ali Fica, 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 calma Fica, fica, calma Vou olhar a câmera, vou olhar a câmera Fica na mira aí Aqui? Na cabine? Calma aí Desce aqui Vai na cabine Vai na cabine Vai reto na cabine Vai reto na cabine Pode deixar que eu tenho duas câmeras Sob controle aqui do bagulho Olha o drone aí O drone te vendo O drone te vendo Pedro, mira Tá aqui, tá aqui Tá aí, tá aí Vai, vai, vai Deixa eu te assistir Deixa eu te assistir Deixa eu te assistir Deixa eu te assistir Não tem escolha não, filho Não tem escolha não Você morre, você morre Isso, vai, hein Yes Chablau Chablau A carinha que matou Caralho Que merda Achei que foi eu Acho que eu ganhei sua assistência mesmo Não, eu tava no rush da minhoca ali Como diz o riquezão Vai Boa Boa Só não atirei que eu ia te dar TK Não tem outro Não tem outro Calma Calma Ó, tem, o Jag Pula Pula, pula o carrinho Pula o carrinho Pula o carrinho Pode pular Ai, caraca Matou? Fui, eu, fui, eu Matou, matou? Não, não Correu A cobertura Recarregado Ele correu Tá por aí Nossa, quase deitei Ah, deitei, deitei Não rouba, deitei Não rouba, não rouba Não rouba Dá a cor, vê que eu vou zoar ele Mata logo, mata logo Mata logo, mano Brinca não Oh, dá um tiro Ah, não, eu vou morrer, né Fiz um zon Arranca De longe, de longe Ah, mano Frosch aqui perto da cabine Frosch perto da cabine É, Frosch Tô com o drone dentro do objetivo Não tem ninguém no objetivo, tá? Ah, não, ela tá aqui, ela tá aqui Vou marcar, só pra zoar ela Não, ela tá aqui, ela tá aqui no objetivo Vou marcar, não deu, não deu Vou marcar agora Marquei Não, não deu também Uh Caralho Uma lapa Vê aí se foi Ah, tem glass, hein É, tem glass Ah, ele tá aqui já Querem que eu tente pegar o glass? Não Oh, Blackbird, riquizão Ah, tá Não vou marcar não Calma, vou dar calma Quebrou lá em cima Riquizão, ele tá olhando pra tu Ele tá olhando pra tu aí dentro Aí Nossa Eu vi, eu vi Eu vi Drone Aham Ferrou Pegou, pegou Deixa eu abrir isso aí Uh, valeu Eu tentei correr aqui pra fora Aham Não, eu tentei correr pra fora Minha Minha Até eu virar não ia ser hoje Minha Minha Tá os dois aí Tá os dois aí E tem glass Eu tentei Tô deitado Ah, que sensei Ele vai te dar pré-file Pior que é 12 com 12, né Pode tentar Pode tentar achar Esse grande Porque ele tá marcando Tô olhando a câmera aqui O Buck já morreu ou não? Nossa, a bagunça que tá dentro do avião, mané Ó, o Buck tá ali, ó Mesmo lugar Mesmo lugar dele lá Não importa Não importa Carlinhos Ô, Andresa Tá atrás de você, Andresa Tá atrás de você, dentro da salinha Isso Naquela salinha lá na frente Se você descer o alçapão lá Você consegue entrar na porta e pegar ele É, provavelmente, Pito Mas o Pito é lento Pito, dá pra você ir Dá a volta, Pito Dá a volta Vai, 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 vai Vai, vai, vai A gente marca a porta Se ele for entrar, eu falo Ele tá lá, o Pito Eu tô aqui Ah, você tá agora Andando devagar aí Andando devagar aí pra ele não escutar Calma, na hora que eu falar já Na hora que eu falar já Ele sabe o que tá aí Ô, você viu, não? Pito, entra, entra, entra Dentro da sala e pega tudo no buraco Não, não, não Calma, calma Boa Não, não matou Derrubou Cuidado com o buraco do seu lado Cuidado com o buraco do seu lado Deita, deita, deita Abaixa, 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 abaixa Fica a minha cabeça já marcada na boa Vai, 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 vai Vai, vai, vai Não espota, não espota ele Vai entrar na porta Vai, vai, vai Vai, vai Tá indo Tá indo, hein Calma Fica mirado ali na porta Ele tá mirando Tá mirando, tá mirando Vai, vai, dá pra é fire Calma Calma, se isso dá pra ganhar 40 segundos, eles vão ter que entrar Fica abaixado Ele vai ficar sem bala Ele vai ficar sem bala Nossa, Andres Ó, os dois 24 segundos Não é que pode Tá entrado Calma, calma 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 Boa Tá indo, tá indo Fui Ah Boa Boa, Andres Ele jogou muito É isso aí, garotos Tá calado Tchau Vai Tchau 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 Tchau